Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. No início de dezembro, acontece a Semana Acadêmica do Curso de História. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje, Ricardo Kemerich e Natália Pires Oliveira, que são estudantes do curso de História. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de nos dar esse espaço para a gente fazer a divulgação da Semana Acadêmica. Seja bem-vindo, Natália. Obrigada. Bom, a Semana Acadêmica do Curso de História deste ano traz o tema Movimentos Sociais, a Sociedade e o Movimento. A programação oferece rodas de conversa sobre os movimentos negros, estudantis, entre outros. Qual o objetivo de se debater essas questões sociais justo no ano que tivemos várias manifestações? Bom, pegar, tu pegar e perguntar qual a relevância de discutir esses movimentos sociais, ainda mais esse ano que teve tanta movimentação, agitação popular, agitação popular, eu acho que todo momento é momento da gente discutir política. E justamente em meio a esse ano que a gente teve toda essa mobilização da gente pegar e trazer aos alunos, porque é uma reivindicação que tem por espaço de representação. E a gente quer oportunizar essa vivência política para que a gente se aproxime desses movimentos sociais e saber o que eles estão pedindo, o que eles estão querendo. Bom, tu me falaste até antes, teremos aqui debate sobre a marcha da maconha, a marcha das radias, por exemplo. Tu me falaste que justamente a intenção de vocês era aproximar o público desses movimentos, para que eles conhecessem esses movimentos. Como que foi a escolha desses temas para a Semana Academia? Bom, na verdade a gente fez várias reuniões para saber exatamente quais são os movimentos sociais que a gente queria trazer para a Semana Academia. Infelizmente não tem como chamar todo mundo. A gente tem um tempo curto, né, é uma semana que vai pegar o final do vestibular, são só apenas quatro dias para tu realizar o evento. E tu trazer todos os movimentos sociais para tu fazer um trabalho, fazer uma dinâmica com eles. Então é um tempo hábil muito pequeno, né. Esses dois em especial, a gente pensa em movimentos sociais, daí tu vai pegar o próprio nome desses movimentos com marcha das vadias e marcha da maconha. Pelos próprios nomes deles, vadia e maconha, a gente já tende a pensar como sendo uma coisa ruim. E justamente esse espaço trazer para desmistificar esses próprios nomes para as pessoas realmente saberem do que se trata essa marcha da maconha. Do que se trata essa marcha das vadias? Bom, outro assunto bastante recente, que a gente também conversou aqui antes do programa, que era a abertura dos arquivos da ditadura ser abordado na Semana Acadêmica. Como que esse tema vai ser abordado lá? Como explicava que teremos algumas palestras sobre esse tema, né? Bem, eu, particularmente, eu não faço parte de nenhum movimento social. Muitos dos estudantes que estão organizando a própria Semana Acadêmica não fazem parte dos movimentos sociais. Com relação à abertura dos arquivos da ditadura, nós temos agora a Exumação do Jango, por exemplo, que é uma conquista dessa luta por saber o que realmente aconteceu na ditadura, porque é uma época realmente muito nebulosa. E a gente vai ter como uma das palestrantes a Glaucia Conrad, tem o Jorge Alceno Conrad também, que ele vai fazer uma das mesas da abertura. Eles vão tratar e nos deixar cientes, mais ou menos, o que está acontecendo com relação à abertura dos arquivos aqui, mas principalmente para a região. E daí até queria convidar o pessoal que for participar da Semana Acadêmica, que esteja interessado em saber um pouco mais disso, para que apareça lá, para a gente fazer essa aproximação. Bom, queria saber a opinião da Natália também. O evento oferece, além de rodas de conversa, oficinas e apresentação de trabalhos, né? Como que vocês, como alunos de história, avaliam a oportunidade e experiência de intercâmbio entre diversos assuntos que serão abordados nessa Semana Acadêmica? A Semana Acadêmica foi proposta para não transformar já esses movimentos sociais em uma vitrine, né? É para mostrar o que eles estão fazendo e eles também querem chamar as pessoas para atuarem nesses movimentos. E também atuar na Semana Acadêmica. Vai ter várias oficinas, vai ter uma oficina da capoeira, se não me engano. Vai ter uma oficina que o próprio Diretório Acadêmico vai propor, que é o muralismo, lá no nosso espaço do Diretório, sobre movimentos sociais da América Latina. A gente vai estar tentando construir ao longo da Semana Acadêmica, pelo próprio eixo que norteia todo esse evento, trazer um espaço bem informal, assim, de discussão, para quebrar um pouquinho com esse academicismo que a gente geralmente tem, porque os movimentos sociais mais fortes que a gente vê, assim, eles vêm de demandas que geralmente se formam na periferia, né? Mas que todo mundo, de certa forma, acaba sentindo, como questão de igualdade de gênero, com questão ao próprio, questão do negro, questão de saúde. Bom, é um evento organizado por vocês, pelos próprios alunos da História, não é mesmo? Qual a preocupação de vocês em preparar essa programação e como foi a mobilização para os outros alunos do curso, enfim, participar? A Semana Acadêmica da História ali, ela tem uma periodicidade anual, ou seja, ela ocorre, salvo algumas exceções, assim, todo ano, geralmente, quem se ocupa para organizar a Semana Acadêmica é o Diretor Acadêmico. Daí eu e a Natália aqui, a gente faz parte do Diretório Acadêmico da História. Só que como no próprio curso da História, a gente tem essa preocupação humana, né? De tentar democratizar o... Tentar deixar o processo mais democrático possível para que todas as pessoas tenham espaço para falar e construir. Daí a gente fez uma Assembleia Geral para fazer essa proposta, inclusive do tema, né? Que, justamente em função desse ano, e também trazer à tona a questão de que toda essa mobilização social que teve esse ano, que a gente viu na televisão, na verdade, e que o gigante acordou, isso tudo. Na verdade, o gigante nunca dormiu. E as movimentações sociais, os movimentos sociais, eles sempre estiveram aí lutando pelos seus direitos, lutando por maiores passos. E é justamente isso que a gente vai tentar promover, e até pela própria organização da Semana Acadêmica, que é trazendo toda a comunidade estudantil, não só alunos também, mas como professores, pessoal que está nos movimentos fora das instituições, né? Para fazer o evento. Interessante que essa organização de vocês, com base nessa Assembleia, acaba sendo um evento não só construído por vocês, ou por um determinado grupo dentro do curso, mas acaba sendo construído por todo o curso, a partir dessa Assembleia que vocês fizeram, não é mesmo? Sugerir esses sistemas para vocês. Claro. Bom, o evento, as inscrições vão até o dia 24 de novembro, não é mesmo? É, na verdade, as inscrições do dia 24... Para a apresentação do trabalho. Até o dia 24, no dia do evento, que começa dia 2, é para ouvinte, mas podem se inscrever para ouvinte antecipadamente também. Existem também públicos de outros cursos que podem participar? Como é que funciona isso? Ah, não, com certeza. O espaço é aberto para todo mundo, né? Como é que a gente vai ter a pretensão de dizer quem é que vai fazer parte ou não da Semana Acadêmica? Tipo, isso é absurdo. Se a gente vai tratar a sociedade, a discussão da sociedade, quais são as nossas insatisfações e anseios, como é que a gente vai pegar e dizer, não, isso não é social, não, isso tu não pode ir, entendeu? Então, é justamente, a gente está aberto a todo o público que quiser participar, por favor, participem. Entrem depois lá, tem no Facebook, tem o próprio blog da Semana Acadêmica, para vocês terem mais informações. E daí, para tu se inscrever como ouvinte, tu pode simplesmente chegar lá no primeiro dia, que é dia 8. Dia 2. Dia 2. Desculpe. Dia 2 de dezembro, pode chegar às 8 da manhã ali no espaço multiuso, que antigamente era o centro ecumênico, chamavam. E pode fazer a inscrição de ouvinte na hora ali, daí o valor da inscrição é 5 reais. E para apresentação de trabalhos, a gente pede para apresentar, para se inscrever antes, até o dia 24 agora de novembro, justamente para a gente ter ciência de, para a gente poder se organizar, né, os próprios grupos de trabalhos. E daí seria 10 reais a inscrição. E daí os modos de inscrição e de resumo, daí tem tudo lá na nossa página. Ricardo, tu pode, tu já citou algumas coisas aqui sobre a programação, tu pode fazer alguns outros destaques sobre a programação que você estreou na Semana Acadêmica? Bom, a gente está tentando dar espaço para os movimentos se manifestarem, né. Alguns são muito interessantes, tem o MNLM, que é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Junto com o MST. Junto com o MST também. E aí a gente vai tentar fazer esse diálogo entre cidade e campo, né, porque, quer queiramos ou não, toda a cidade começa no campo, né. A cidade não existe se não tivesse campo, obviamente. Tem alguns coletivos aqui da própria FSM, tem o Afronta, que atua aqui desde 2010. Coletivo Negro. Que é um coletivo negro. Nós temos o coletivo VoE, que é um coletivo que trata sobre a diversidade sexual. Diversidade sexual. Aqui na universidade nós temos a Maria Bonita, tem a própria Marcha das Vadias, que trabalha nessa questão de gênero, né, questão da equidade sexual. Tem o Gapim, do Grupo Apoio aos Indígenas. O Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, que vai vir conosco falar aí também. E mais outros aí que estão na programação, agora não lembro da cabeça, mas se vocês forem conferir lá e participar, com certeza vai ter algum lá que vai interessar vocês. Bom, Ricardo, gostaria de agradecer a tua participação no TV Câmbio Sem Entrevista. Natália, da mesma forma. Bom, o TV Câmbio Sem Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Câmbio Sem Entrevista no YouTube. Até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.